Eu vou fazer uma confissão, pessoal. Sabe o que é, Edu? Eu adoro esse clima, Natalina. Eu realmente adoro. Adoro as músicas, os presentes, mas o meu momento favorito de verdade, é claro, que é a ceia, né? Eu adoro comer. Mas, gente, são tantos pratos salgados, doces, eu não sei nem como eu existir preocupada com a balança. Não resista, estou aqui para te dizer. E outra, né? Eu te entendo. Entendo todo mundo que se sente assim, porque definitivamente essa não é uma época boa para fazer dieta. Agora, há quem diga que é possível preparar um jantar de Natal, digamos, equilibrado e, por que não dizer, saudável. Será mito ou verdade? Vamos ver. Pratos que têm a cara e o gostinho das festas de fim de ano. Douradinhos com aqueles acompanhamentos que a gente ama. É ou não é de dar água na boca? Saborosa e com fama de saudável, a carne branca das aves tem lugar garantido na mesa dos brasileiros. Ainda mais nessa época. Nas suas festas vai ter peru na mesa? Por mais tradicional que seja, o preço que está o peru, sei não, hein? Porque o preço é assim, em relação ao frango. O peru está aqui, frango. Em termos de nutrição, peru e frango, assim, juntinho. E fala a verdade, olha, o frango também chama atenção, hein? É uma delícia. Olha esse como está tostadinho, gostoso. Muita gente aposta também no famoso frangão. Sabe aquele especial bem maior que o frango comum de padaria? E a gente não pode esquecer da carne de pato, né? Mas será que elas são boas pedidas quando o assunto é saúde? Elas são ricas em substâncias antioxidantes, que são aquelas que combatem o radical livre. Então tem bastante zinco, bastante selênio, riquíssimas em proteínas de alto valor biológico, né? Aquelas proteínas que ajudam aí a construção corporal, na formação de colágeno. E também em ferro e nos aminoácidos essenciais. Então vale a pena apostar nessas aves não só no Natal, mas no nosso dia a dia também. A tradição começou bem longe daqui. É uma história antiga, ela veio com base dos índios norte-americanos, que em festa, em comemoração, em algumas festas, eles utilizavam o peru, né? Porque era uma ave grande, que representava a grandiosidade, a fartura. No Brasil, cada cantinho do país tem a sua preferência. Olha o pato do tucupi aí, que não me deixa mentir. Esse prato, que é a cara da Amazônia, é muito consumido em feiras e restaurantes do Estado. E faz parte também do cardápio festivo de fim de ano. A chefe Lúcia Torres é referência na culinária paraense. São nove premiações como melhor chefe e melhor comida regional. É ela quem vai preparar o pato no tucupi. A chefe começa refogando a ave com alho e azeite, para ficar douradinho. Depois adiciona temperos variados, tudo bem natural. Sempre o tempero de casa é melhor e a gente consegue aí controlar, por exemplo, valor calórico e deixar essa preparação ainda mais nutritiva. E aqui, o segredinho. A Lúcia cozinha o pato no próprio tucupi, que é esse líquido fermentado, extraído da mandioca brava. O toque final é o jambu. Já ouviu falar? Essa hortaliça é famosa por causar dormência na boca, mas o jambu também é rico em fibras e cálcio. Tudo misturado, 30 minutinhos no fogo e pronto. Mas atenção aos acompanhamentos. Eles podem ser os vilões da ceia quando o assunto é dieta balanceada. Mito ou verdade? Verdade. Então a gente tem que compor muito bem a nossa ceia, para que ela fique equilibrada. Então evitar, por exemplo, excessos de carboidrato. Ah, então eu tenho arroz, depois eu tenho farofa, depois eu tenho um cuscuz. Então optar apenas por um carboidrato. Aí optar também por vários legumes e verduras. Ter sempre uma salada e enriquecer bastante a mesa com frutas. É com muito orgulho que eu faço isso. Até porque o pato é tradicional, nosso. O pato é só no Pará que tem pato no tucupi. Agora eu quero experimentar também. Muito bom. Aprovado e olha, podem colocar aí no cardápio de vocês da ceia de Natal, viu? Fica a dica. Já que estamos falando de receitas nada óbvias, que tal ainda evitar desperdício? Começando com um peru regado a figos, parofa de cuscuz e frutas secas. Primeiro nós vamos fazer a marinada, colocando o alho, a cebola e o salsão. E aí a gente vai fazer esse movimento, que é amassar bem e misturar bem os três ingredientes principais, para eles liberarem toda a acidez, juntam com o outro, coloco o vinho, continuo o mesmo movimento e aí eu coloco as folhinhas de louro. O chefe faz a mistura em toda a carne e depois enrola bem em papel alumínio. Agora ele vai para a geladeira, ficar por 24 horas e depois duas horas e meia de assar. Quando levantar o pininho, você retira todo esse papel alumínio e deixa mais meia hora para ele dourar. O resultado é um prato dourado e suculento. Ué, mas carne de peru não fica sempre seca? Mito ou verdade? É mito. É o modo como você vai preparar que vai deixá-lo mais macio, mais suculento. Agora vamos finalizar com um dos figos. A nossa farofinha de cuscuz já está feita. Ela tem passas, frutas secas, nozes, calabresa, cebola. Mas eu já ouvi dizer que a pele é rica em calorias e colesterol. Mito ou verdade? Verdade. A pele tem um teor maior de gordura. Então se você quer ali consumir um frango ou uma ave com menos teor de gordura, capa bem ali a pele para temperar bastante, selar bem a carne. Mas aí depois na hora de consumir é interessante a rede de retirar essa pele. E se você não sabe o que fazer com os miúdos, o chefe ensina uma receita bem simples. A terrina. Uma espécie de mousse. Vamos começar por o fígado, né? Por os miudinhos. Você vai esmigalhar com o gafo. Nós costumamos sempre usar a moela, o fígado e também aquele pescoço do peru. Você não joga fora. Você pode também estar cozindo ele, desfiando e colocando aqui dentro. Os miúdos são cozidos em água, sal e tempero a gosto. Para dar liga, creme de leite e manteiga. Pimenta rosa e salsinha, tudo fica completo quando o chefe acrescenta gelatina incolor num caldinho feito a partir dos ossos do peru. É esse ponto. É uma pasta bem consistente. Depois, a mistura vai para uma assadeira. São duas horas na geladeira até ficar no ponto ideal. E agora vamos desenformar ela. Você vê que ela sai inteira. Retiramos a fita filme. Vamos dar uma decoradinha com a pimenta. Pimentinha rosa por cima. Os tomatinhos cereja, para lembrar bem a noite de Natal. E um verdinho. Está aqui a nossa terrina finalizada. Muita gente se preocupa que esse tipo de ave tenha excesso de hormônios. Mito ou verdade? Mito. Desde 2004, é proibida a utilização de hormônio em criação de animais. Para as sobras, também tem receita. Aliás, uma bela receita. Risoto de peru. O chefe refoga a cebolha roxa em um pouco de manteiga. Acrescenta o alho e o alho poró. Entramos com o arroz. Dá uma misturada boa. Rega com o vinho. Não tenha medo, ele vai sumir todo o teor alcoólico dele. Abriu fervura. Vamos colocar o nosso peru. Que é aquela parte que fica agarradinha nos ossos. Quando começar a engrossar, vamos de pimentão vermelho. E para não secar, um pouco de caldo feito a partir dos ossos da ave. Nada de ficar mexendo toda hora, viu? O arroz arbóreo tem muito amido e pode deixar o risoto empapado. E agora chegou o momento para a gente finalizar. Por que deixar o tomatinho cereja por último? Porque como ele está madurinho, está vendo? Ele vai desmanchar. E o ideal é que ele fique agora quente só. Aí é só aproveitar. Dona Zilda e a família amam o Natal. A ceia é sempre muito aguardada. E com direito ao frangão. Sim, frangão. Aqui o peru não tem vez. Verdade. Pode fazer uma bela ceia sem usar o peru. O frangão é bem suculenta, rende bastante e agrada toda a família. Agora, será que frango caipira é mais saudado do que o de granja? Mito ou verdade? É um pouco de mito. Na verdade, são carnes diferentes, né? Como o frango criado solto, ele acaba tendo mais atividade, ele consome alimentos diferentes porque ele cisca. E aí ele consegue ter uma musculatura um pouco mais hipertrofiada. Então a carne acaba sendo um pouco mais firme. Até a coloração desse frango muda um pouco em comparação ao frango criado confinado, que come ali sempre a mesma ração, não tem uma atividade física muito grande, né? Então a carne acaba ficando um pouquinho mais macia, é uma carne um pouquinho mais clara, diferente do caipira. Independente do tipo de frango, atenção na hora das compras. É importante que a gente olhe ali todo o processo de congelamento. Se está certo, se não houve descongelamento, então a gente pode observar ali se não tem muitos cristais de gelo, né? Observar sempre a validade desse produto e como está armazenado também no supermercado. Dicas anotadas, dona Zilda começa lavando o frangão em água corrente. Dentro, todas as partes. Depois, ela tempera com sal e pimenta do reino. Vou virar o frango, temperar a parte de trás, igual eu fiz lá na frente. Zilda completa os temperos com limão, alho e laranja. E um fio de azeite. Como o frango tem um peito grande, mais carne, o ideal é deixá-lo marinando de um dia para o outro com o peito para baixo. Antes de levar ao forno, umas rodelinhas de abacaxi. Agora nós vamos colocá-lo, nosso frangão no forno, uma hora e meia, tirando o papel alumínio, deixando mais uns 15 minutos para pegar totalmente a cor. Prato pronto, família reunida. Aqui, ninguém duvida que o frangão da dona Zilda é um presentão de Natal. Todo ano, o frangão faz sucesso. Feliz Natal! E para encerrar, eu vou te propor um desafio. Fazer o peru de Natal perfeito. Calma, que a gente tem todas as dicas para te dar. Corre lá no r7.com barra canal Domingo Espetacular ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui da tela. Tudo explicadinho, tim-tim por tim-tim. Feliz Natal para você! E aí E aí E aí E aí